MÚSICA 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 antena que ele também tem mas ele tá um pouco mais diferente aí tá legal e o xlr8 a mudança dele foi nos pés dele né provavelmente tá mais rápido mas não apareceu no desenho só mostrou ele o boneco dele o boneco ladeador então prova então com isso todos os aliens do ban eles estão na forma omnihanced só não o ultratê na ultratê até agora ele não aparece na segunda temporada ninguém sabe quando que ele vai aparecer né a única a última vez que apareceu foi no episódio omni engano par 4 depois que o ban usou ele para atualizar o omni tricks então a gente não sabe o que vai acontecer com o ultratê mas com os outros aliens aconteceu uma coisa incrível não é bom então é isso esse foi o vídeo espero que tenham gostado se gostou deixa aquele like se inscreve no canal se inscreve no canal se for inscrito compartilhe seus amigos e seus favoritos e ative o sininho para receber na caça beleza então é isso falou e tchau E aí